Eu quero, Maria do Carmo, eu quero que tu vá falando aquelas coisas que tu tá falando no ônibus, vai falando por isso da tua vida. Chora, não, falar em português, não é. Eu aqui falei para minhas companheiras, das companheiras delegadas, assim como eu, cacica, também do Rio Grande do Sul, Xapu, eu tinha falado para o meu povo e falado para minhas companheiras de ônibus, que estavam vindo para Brasília, que eu ia chegar com um documento em mão própria, entregar em mão própria para o Lula, é Lula, né, dos governos. E aí o que eu fiz? Eu tive que invadir só para poder dar um documento em mão própria. Mas consegui, isso foi um grande adiuramento comer a cara de Deramara. O de César, você é uma índia xamã? Ah, é. O que você quer dizer isso? Meu nome é indígena, é Aquabê. É a que é Requariexu. E sou xamã e trabalho com prancas também. Trabalho com terzonato, xabua, trabalho com muito fogo. O que você quer dizer é que é o município mesmo? É, eu sei que é o município, é a cidade.